Profe, hoje eu posso começar falando? Vamos ver, tá, Manu? É, Sinti, qual mesmo? Sinti, oitenta? Sinti, oitenta e três. Mamãe! É um livro grande. Vai, Profe. Vai, Mariana. Profe. Oi? Eu fiz a minha notícia. Que legal, Mariana. Você quer ler depois da aula? Ou quer ler amanhã? Pode ser depois da aula. Tá. Só uma coisa, eu esqueci de te falar quando a gente estava conversando no final da aula. Vamos. Ah, assim. É, a notícia. Profe, quantas notícias tem que fazer? É igual a outra, é uma semana, tá? Pra semana que vem. Profe, eu prefiro ler amanhã. Profe, tá falando com o Davi. O que, Profe? Eu não entendi. São sete? Não, Davi. A notícia vai ficar igual a história do Pequenos Autores. É uma semana. Se você quiser escrever uma notícia, uma história, tudo bem. Não tem problema. Profe, vai anotando aqui na sua ficha. Tá bom? É até acabar as aulas. Tá bom? Tá. É, a gente vai dar uma mudada no texto. Mas seria legal se vocês também continuassem escrevendo as histórias, lendo os livros, né? Pra não manter o contato com isso. Pra não perder o contato com isso, né? Fala, Maria. É, eu prefiro ler amanhã. Tá bom. Aí amanhã você lê, tá? Amanhã a gente tem aula de matemática e aula de história. Aí você lê durante a aula. Por falar em aula de história, tarefa pra amanhã, né? De história. Escolher uma curiosidade, gente. Aí daí não vamos esquecer. Pra ler amanhã, né? Se não, fica pouca gente trazendo a tarefa. Isso ficou de tarefa. Trazer uma curiosidade. Curiosidade. Deixa eu profilir aqui. O que está escrito. Ó. Fica como tarefa para aula de história e geografia pesquisar no mínimo duas curiosidades sobre a água e escrever no caderno pra poder ler amanhã. Tá bom? Ok, gente. Prof, posso falar uma coisa muito interessante? Fala, Manu. Sabia que eu tenho uma bíblia? É? Legal. Legal. Eu também. Então, também podem ler, tá? Se vocês desejarem. Vamos lá então pra aula. Passou já cinco minutos. Vamos ver. O pessoal vai chegando, vai entrando aí. A gente vai tocando aqui. Tabuada do dois. Lembra que a gente está vendo multiplicação? Que multiplicar é adicionar parcelas iguais. Ou seja, multiplicar é quando a gente soma o mesmo número várias vezes. Lembraram? Vamos lá. Tabuada do dois. Manu, leia o número um pra gente. Veja como foram indicadas as obioperações. Continuem fazendo. Duas obisoperações. Você lê a letra A, Manu. Isso. Você lê a letra A e depois eu vou pedir pra outro ler a letra B, tá? Ok. Três mais três, que dá seis. Ou embaixo, Manu. Ou duas vezes três, que dá seis. Total, Manu. Total? É embaixo, não acabou? É, no topo, podas. Profe. Ah, tá. Qual a página do peixe? Peixe, ameixas, né? Isso. Fala, Alice. Fala, Alice. Profe, qual é a página? Oi, Maia, Maia. Oi, a página 183 do livro de matemática. Tabuada do dois. 183. Deu? A Manu acabou de ler a letra A. Três mais três, igual a seis. Ou duas vezes o três. Eu posso ler a luna? Três ameixas. Por quê? Tem dois grupos ali, com seis ameixas em cada grupo. Com três ameixas em cada grupo. Total de seis. Tá bom? Alice, Maia. Um pouquinho, Maia. Alice e Maia. Maia Bebenuti. Já vão preenchendo. Deu? Sim. A Maia Almeida vai ler a letra B. A letra B é quatro mais quatro, que seria oito, o resultado. Mas a gente vai fazer assim. Dois vezes quatro vai dar oito maçãs verdes. Isso, Maia. Muito bem. Então, quatro mais quatro. Quatro maçãs verdes mais quatro maçãs verdes. Ou duas vezes o quatro. Tenho dois grupos com quatro maçãs. Que é igual a oito maçãs. Duas vezes quatro, oito. Gente, o importante é vocês entenderem por que que deu oito, ó. Porque eu tenho dois grupos com quatro maçãs, tá? E aí, no outro momento... Se você entende o resultado, você pode contar as frutas. Por isso que tá desenhado ali, Isabela. Pra vocês entenderem o que que é multiplicar, tá? Não é só decorar a tabuada. Fazer a tabuada lá uma embaixo da outra e ficar decorando. Não adianta decorar quem não sabe o porquê que deu aquele resultado. Tem que entender o que que é. Tá bom? Fala, Davi. Assim, eu não sei se vai dar, mas eu acho que não vai dar participar a aula inteira. Porque só tá 16% aqui no celular da minha mãe. Porque meio que o meu celular tá carregando. Tá, Davi, não tem problema, tá, querido? Se acabar, a prof já sabe o porquê, tá? Maria Luísa, letra C. Tá. Cinco mais cinco igual a dez. Ou cinco vezes dois igual a dez. Dez morangos. Isso, Maria. Só que, olha, Maria, a gente tem cinco vezes o número dois. Ou a gente tem duas vezes o número cinco. Olha o desenho. Quantos grupos eu tenho? Duas vezes o número cinco. Porque tem duas vezes... Tem dois quadradinhos de morango. Tem dois grupos, né? Dois grupos de morangos. Dois, cinco dentro deles. Exatamente, Maria. Então, é duas vezes o cinco, tá? Porque são dois grupos, tá? O resultado é o mesmo, mas a forma como tá desenhado, tá representado, é duas vezes o cinco. Tá bom? Fernanda tá entendendo, querida. Tá? Isso é importante entender, tá? Maia Bevenuti já respondeu ali dez morangos. Escreveu dez morangos, ali tem que fazer a multiplicação. Alice e Julieta conseguiram. Ok. Vamos ver o número dois, então. Ítalo, você pode ler o número dois pra gente? Agora, desenhe e complete para dois vezes. Isso. Isso. Ó, desenhe e complete. Vocês têm ali dois retângulos. Então, duas vezes já tá desenhado. Seis. Tem que desenhar seis objetos ali dentro. O mesmo objeto, hein? Se usar tampinha, seis tampinhas. Se usar bolinha, seis bolinhas. Em cada um. Já desenhou, Maia? Profe, como que é mesmo? Duas vezes o seis, Manu. Você já tem feito dois retângulos, né? Então, agora falta desenhar seis objetos. Tem que fazer dois objetos dentro de cada um. Tem que ser o mesmo objeto, tá? Pode ser seis bolinhas, ou seis estrelinhas. Só não demorem muito pra desenhar. Depois tem que fazer a multiplicação ao lado. Igual lá em cima, ó. Quantas parcelas, quantas vezes mais, e qual é a multiplicação representada e o total. Maia, tenta você fazer, querida. Pergunta pra profe, tá? Se não entendeu, tá bom? Profe, ali é pra fazer com seis mais seis e duas vezes seis do lado. Muito bem. A adição, depois a multiplicação. Maia, você entendeu? Querida, Maia, bebeu aqui. Entendeu? Tá fazendo? Tem dois retângulos, então, duas vezes o seis. A gente tem que desenhar seis bolinhas, além do lado de cada um. Depois vê o total e representa lá na adição, ó. Como é que você fez na adição? Ó, a borracha também. Eu já terminei. Terminou? Então, vamos ver. Vamos lá. Maia, bebeu aqui. Vê pra gente como é que ficou o álcool ali do lado. Com o servidor. Tá. O número dois... Como é que ficou o cálculo? Tá. Assim. Seis mais seis é igual a doze. Agora, dois vezes seis é igual a doze. Isso aí, duas vezes seis é igual a doze. Muito bom. Tá. Veja como... Agora, vamos lá. Roger, ó. Explorar e descobrir. Roger, pode ler pra gente? Posso ler todas as linhas? Você vai ler, Roger, o que tá escrito e até o número dois, tá? Porque tem gente que ainda não completou, a gente vai esperar completar. Tá bom? Tá bom. Duas vezes o três é igual a seis. Roger, ler o que tá escrito. Ah, tá. Veja... É... Você e um colega... É... Você e um colega vão construir a tabuada do dois em uma folha. A parte façam desenhos para descobrir os resultados depois. Registre aqui. Posso ler o primeiro? É... Só um pouquinho, Roger. Só deixa eu explicar. Gente, numa folha à parte é um rascunho, tá? Se você precisa desenhar, por exemplo, duas vezes o três, que é três mais três. Duas vezes o quatro, que é quatro mais quatro, tá? Aí você desenha ao lado, se precisar. Se não, você pode só fazer a soma ao lado, como tá ali, duas vezes um, duas vezes zero, duas vezes um e duas vezes dois. E colocar o resultado também, tá? Pode ler, Roger. Os três primeiros. Roger, duas vezes zero, duas vezes um e duas vezes dois. Tá desligado o microfone, querido. Prove. Pode? Pode? Duas vezes o três, igual... O zero primeiro, querido. Duas vezes o zero, igual a zero. Zero mais zero, que é igual a zero. Zero mais zero, igual a zero. Duas vezes o um, igual a dois. Um mais um, um mais um, um mais um, um mais um, um mais um. Tá vendo como é difícil de ler a matemática? Vamos lá. Mas, fazer contigo, eu já fiz tudo. Duas vezes o dois. Dois mais dois, igual a quatro. Isso, agora você pode ler o três, tá? Tá. Duas vezes o três, igual a seis. Só que tem que fazer, ó, três mais três, igual a seis. Sim, mas, eu vou falar, posso falar mentalmente? Você pode falar mentalmente, mas tem que escrever no livro, tá bom? Sim, que eu já fiz tudo. Ok. E, duas vezes o três, igual a seis. Por quê? Se colocar duas vezes o três, dá seis. Isso, que é três mais três, né? Tem que colocar a adição ali do lado, igual em cima. Isso, ó, prof, a do dois é fácil. Porque é a vez, prof, pra mim. Porque, parece mais, parece que é mais. Mas, é mais, Roger. É uma adição, ó. Sim. Não, uma conta, em vez de fazer o símbolo de vezes ali, parece que é demais. Mas, ali, Roger, o dois, tá, ó, duas vezes o dois. É igual a dois mais dois. É o sinal de adição. Sim, igual a seis. Igual a quatro. Depois, o três. É. Duas vezes o três, igual a seis. Três mais três, igual a seis. Igual a seis. Duas vezes o quatro, ó. Quatro mais quatro, que é igual a oito. Isso, tem que fazer a adição correspondente à multiplicação, tá? E duas vezes o cinco, igual a dez. É igual a cinco mais cinco, igual a dez. Roger, deixa eu ver a adição ao lado. Segundo ano, todo mundo entendeu, Davi? Conseguiu fazer a adição ao lado? Sim, porque eu já fiz. Eu já fiz todas essas daqui, eu já fiz essa parte. Ó, por que, segundo ano? Porque a gente tá relacionando a multiplicação com a adição. Então, precisa fazer a conta da adição ao lado. Não é só por o resultado. Duas vezes quatro, igual a oito. Tem que fazer duas vezes quatro, é igual a quatro mais quatro. Que é igual a oito. Tá? É pra entender que a adição tá relacionada com a multiplicação. Então, precisa ter a continha de mais ao lado. Pronto, eu também tô fazendo. Tá, Alice tá fazendo. Eu tô acabando. Eu já acabei toda a página. Ok. Vamos ver quem tá fazendo ainda, depois a gente corrige. Vocês viram que todo o número multiplicado por zero dá zero? Olha lá. Sim. Duas vezes o zero é igual a zero mais zero. Então, vai ser zero sempre. Né? Sim. Então, quando fizer ali embaixo, ó. Que tem duas vezes o vinte. Já sabe que duas vezes o zero é zero. E quanto que é duas vezes o dois? Quatro. Então, quanto é que dá? Quatro. Quanto é que dá? Ou não dá quatro. A gente tem que colocar o zero. Quatro. Quatro vezes o quatro. Igual a dois. Igual a dois. Igual a dois. Quatro vezes o quatro. Duas vezes vinte é igual a vinte mais vinte. Que é igual a quarenta. Né? Sim. Isso aí. Quanto é o retrocesso? Quanto é o retrocesso? Quanto é o meu bateria? Pronto. Pronto. Eu posso ler? Pronto. Está acabando a bateria do sábado. Pronto. Bela, a prof já ouviu. Se acabar, tem que experimentar. Tenta depois. Pronto. Eu posso ler? Eu já fiz toda a tabuada do dois. Então, vamos ler para ver. Gente, tem que ler a frase. Eu posso ler? Eu posso ler? Maia. Aos seis e os sete, Maia. Vamos esperar meus filhos. Seis mais... Dois vezes seis. Dois vezes seis é igual... Seis mais seis. Tá. Dois vezes seis. Seis mais seis é igual a oce. Dois vezes sete. Seis mais sete é igual a catorze. Dois vezes dezoito. Oito mais oito é igual a dezesseis. Dezoito. Tá bom, Maia. Deixa o Davi ver o seis. Tá bom, tá bom, Maia. Tá bom. Davi. Eu posso ler a letra C daqui da última página? Quer dizer, dá... Davi, ó. Falta duas vezes o nove e duas vezes o dez, Davi. Dois vezes o nove é igual a nove. Mais nove é igual a dezoito. Isso. E o dez? O dez? Dois vezes dez é igual a dez. Dez mais dez é igual a vinte. Isso. Duas vezes o dez é igual a vinte, né? Porque dez mais dez é igual a vinte. É. Ítalo. Letra A do número três. Pense, complete e confira com os colegas. Ah. Dois vezes o vinte é igual a quarenta. Isso. Gente, se você não entendeu duas vezes vinte... Ai, que difícil, duas vezes vinte. O que a gente tem que fazer? Vinte mais vinte. Tá? Pra entender. Duas vezes o vinte, quarenta. Ó, se a gente pegar o material dourado, que seria legal vocês usarem... Né? Duas vezes o vinte. Então, uma vez o vinte... Mais uma vez o vinte. Que dá o quarenta. Ok? Legal usar o material pra calcular, tá? Que daí você faz os montinhos, as pilhinhas aí ao lado. Vamos ver, Manu. Você pode ler a letra B? Claro, prof. Duas vezes três é igual a seis. É, só que não é duas vezes o três. Que número é aquele, Manu? Duas vezes o... Duas vezes... Duas vezes... Trinta e três. Duas vezes trinta e três é igual a sessenta e seis. Isso, sessenta e seis. Porque é trinta e três mais trinta e três. Posso ler a próxima? Ah, se a gente fosse fazer em pé, ó. Trinta e três vezes dois. Fico trinta e três em cima. Olha aqui, ó. Trinta e três em cima. E vezes dois. A gente faz primeira unidade. Duas vezes três, seis. Duas vezes três, seis. Tá? É assim que fica a conta em pé. Entenderam? Viram? Alice e Julieta olharam? Sim. Manu? Então, posso ler a letra C? Tá? Aqui a dezena, ó. E aqui a unidade. Então, a gente faz primeiro a unidade e depois a dezena. Tá? Igual a adição. Vamos ver. Maria, pode ler a letra C. Tá. Dois vezes cinquenta. Igual a cinquenta e dois. Não, ó. Duas vezes o cinquenta. O que que é isso, Maria? Duas vezes o cinquenta. Então, a gente tem cinquenta mais uma vez. Cinquenta. Cinquenta. Quanto é que é cinquenta mais cinquenta? Quanto é que é cinco mais cinco? Dez. Dez. E cinquenta mais cinquenta? Aumentou o zero. Sim. Sim. Isso aí. Se a gente for fazer em pé, ó. Cinquenta vezes o dois. Olha só que fácil. Em pé. Em pé, gente, ó. Fica fácil pra fazer. Você faz primeiro duas vezes o zero, que é a unidade. Quanto é que é duas vezes o zero? Zero, né? Duas vezes cinco. Quanto que é? Dez. 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 A gente coloca o dez inteiro, porque não tem mais nenhum número pra cada. A gente coloca o dez inteiro. Sem. Viu, Maria? Maria? Então, aqui é assim. Ô, prof, prof, que estranho. Só tem nove crianças. Pois é. Depois eles assistem a aula gravada e daí vão fazer... Daqui a pouco tem oito, porque tá acabando muito. Vamos lá. Dez. E o meu só tem dez por cento. Vamos lá, gente. Procurei deixar o seu marco. Como as pessoas estão participando da aula? Gente, a aula não acabou ainda, né? A gente tem aula até... Final do mês. Aula pra todo mundo. Vamos lá. Número quatro da página 184. Deu Alice aqui. Deu Júlio. Deu Maia. Fernanda. Vamos lá, então. Para o número quatro. Vou pedir para o Roger ler. Roger? Complete a tabela da tabuada. Dois... Dois mais... Duas vezes o três. Três. Ó, como é que a gente vai ler isso? Duas vezes. Daí, aqui em cima tem os números. Zero. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Ih, não coube o dez. Vou ter que dividir aqui. Ah... Vamos ver se cabe aqui. Nove. Vai ficar apertado. Dez. Como é que a gente vai ler a tabela? Estão lembrados? Duas vezes o zero. Quanto que é duas vezes o zero? Zero. Zero, né? Porque é zero mais zero. Não dá zero? Duas vezes um. Quanto é que é duas vezes um? Dois. Ó, uma vez um, uma vez um, tá? Dois. Duas vezes o dois. Quatro. Quatro. Duas vezes o três. Seis. Seis. Agora, Lu, vamos deixar os outros pensarem para completar aqui um minutinho. Vamos deixar ali pensando. Tá ali se fazendo, a Julieta, a Davi. Vamos ver se consegue fazer. Eu tô fazendo outra atividade. Tá. Deixa eu meudorar esse final aqui para caber o nove e o dez. Por que a Manu tá com o microfone ligado? Ele tá falando alguma coisa. A gente se viu, Maria. Terminaram, meninas? Alice terminou, querida? Sim. Alice entendeu? Eu não entendi. Seis, então... Eu não entendi. As cinco, as seis, as sete, as oito, 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 oito. Maria, a mesma coisa, ó. Você tá duas vezes. O quatro. O que você tem que fazer? Quatro mais quatro. Quatro é duas vezes. Quatro mais quatro. E vai colocando o resultado. Alice, a mesma coisa. Duas vezes o cinco. É o quê? Cinco... Eu já passei, Daí. Eu não tô mais aí. Tá. Cinco mais cinco. Maria Luiza entendeu, querida? Sim. Então, vamos lá. Somando, Maria. Só para fazer a multiplicação. Vai combinando as parcelas aí, na adição. Pronto, eu entendi tudo. Pronto. Já encheu? Vamos na outra. Tá. Então, vamos continuar aqui. Podemos corrigir essa? Então, vamos lá. Professor, sabe o que eu entendi? Cada um pula um. Tipo assim. Dois. Dois. Pula um. Pula um. Aí vem o zero. É, que aqui embaixo, né, Manoela? São os números pares, né? Dois, quatro, seis, oito. Tá contando de dois em dois. Né? Vamos lá, segundo ano, então. Duas vezes zero, zero. Duas vezes um, dois. Duas vezes dois, quatro. Duas vezes três, seis. Duas vezes quatro. Oito. Oito. Duas vezes cinco. Dez. Dez, porque é cinco mais cinco. Duas vezes seis. Doze. Doze. Duas vezes sete. Quatorze. Quatorze, porque é sete mais sete. Duas vezes oito. Doito. Não. Quatorze. Dez e sete, né? Duas vezes nove. Dezoito. Dezoito. E duas vezes dez. Vinte. Vinte. Vinte, que é dez mais dez. Tá, então, corrijam. Se fizeram, vê se tá certo, põe o confere. E vamos ver o número cinco. Mais uma pessoa saiu. Ah, o Davi que entrou, tinha acabado a bateria. Vamos lá. Ó. Número cinco. Pedro e Luiz estão agrupando e contando conchinhas de dois em dois. Olha lá o que eles estão fazendo na praia, ó. Duas conchinhas, mais duas, deu quatro conchinhas. Mais duas, deu seis. Então, eles estão contando, ó. Veja como o Pedro fez e ajude Luiz a fazer o mesmo com as suas conchinhas. Então, duas. Mais duas, deu? Quatro. Quatro, ó. Vai somando de dois em dois. A sequência, tá? Sempre soma dois. Já fez essa, Davi? Isso. Eu já fiz. Então, Davi, leia a linha pra ver como é que ficou, Davi. Um mais dois é igual a quatro. Quatro mais dois é igual a seis. Seis mais dois é igual a oito. Oito mais dois é igual a dez. Dez. Então, o Pedro chegou a dez conchinhas, né? É. Dez conchinhas. Profe, eu não cheguei até aí. Na número cinco, Maria? Não, eu ainda tô na... Na seis. Número quatro. Profe, você tá em qual? Número cinco. Ah, tá. Davi acabou de ler o que o Pedro... Acabei de fazer ele. Tá. Então, corrija, tá, Rogê? Vai conferindo, tá, Fernanda? Isabela e Georgia, estão aí aparecendo. Eu já acabei. Já fizeram? Ok, então, vamos corrigindo. A gente já tinha feito e a gente tá corrigindo. Ok, querida. Profe, posso ler a letra seis depois? Só um pouquinho, tá, Manu? Tá. É porque eu já fiz a letra seis. Tá. Acho que a prof vai ler, daí eu vou pedir pra te responder, tá? Tá. Deu, Maria? Maria Luísa, deu, querida? Quase no número quatro, quase. Julieta e Alice, então, em que parte da atividade? Eu já terminei essa página, eu também. Ah, já acabou essa página? Que rápidas. E eu também já terminei a página inteira. Ó, muito bom. E faz tempo, quando vocês chegaram no número cinco, e você tava, o Davi leu e eu tinha acabado de terminar o número cinco. Pra mim foi no quatro. Deu, querida? Eu tô fazendo o número cinco agora. Tá. Vai contando de dois em dois, tá? Dois mais dois, quatro. Quatro mais dois, e assim vai. Vou apagar aqui em cima. Enquanto isso, eu vou... Terminei. Terminou? Então, vamos passar pra próxima. Número cinco. Número cinco, seis. Indique o número de aves em cada quadro. Depois, complete as multiplicações com o quatro número que você escreveu. Manu, os papagaios, Manu, ou periquitos ali, quantos tem no quadro? Seis. Seis. E qual é a multiplicação que tá mostrando ali, Manu? Dois vezes seis. Não. Olha ali, ó. Quantos grupos tem? Eles estão divididos, ó. Todos. Três. Três. Então, é duas vezes o três. Tá? Tá. Duas vezes o três. Eles estão organizados. Que são seis. A Alice vai ler os papagaios azuis, Alice. Quantos tem ali? Em todos os quadrinhos? Os do lado ali, que a Manu acabou de ler. Ah, tá. Tem quatro papagaios. E fica... Tem quatro papagaios azuis. Dois vezes quatro é igual a oito. Isso. Só que é duas vezes o dois, né? Porque tem dois grupos, ó. Um para em cima, um para embaixo. Então, é duas vezes dois. Tá? Julieta, você pode ler os... Como é que é o nome dessa ave, Rosinha? Flamingo. Flamingo, é. Eu tinha esquecido o nome deles. Flamingos. São bem bonitos. Tá. Eu vou falar. Tem três flamingos. Duas vezes três, que é igual a seis. Só que não tem seis flamingos, né, Maria? Né, Ju? Tem quantos flamingos? Três. Então, é três vezes uma vez, não é? Não tem uma. Três. Uma vez três, três. Né? Entendeu, Ju? Tem um grupinho só com três. Três. Mas, assim, mas eu não estou descrito aqui. Dois vezes. Não, não. É que essa multiplicação não apareceu. A gente só estava vendo o desenho, tá? Mas, entendeu, Ju? Entendeu, querida? Ali, se a gente olhar o desenho, ó, a gente tem um grupo com três. Então, é três vezes um, né? Uma vez e três. 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 Vamos ver. Ítalo. Os patinhos. Oito. Por quê? Tem quatro em cima e quatro embaixo. Quatro vezes dois é igual a oito. Ou quatro mais quatro é igual a oito. Isso. Ou duas vezes o quatro é igual a oito, né? Duas vezes o quatro. Um grupo de quatro embaixo, um grupo de quatro em cima. Todo mundo entendeu? Ok? Alguém ficou em dúvida? Alguém ficou em dúvida? Não? Então, tá. A gente só tá tendo ideia do que que é multiplicar, tá? O ano que vem, daí vocês vão trabalhar com outros cálculos e mais... Outro aqui. Meu pai vai continuar fazendo as continhas das tabuadas. Tá. Mas não precisa decorar a tabuada ainda, tá, querido? É importante você entender o que que é, tá? A impra? Por quê? Ele tá estudando, né? Ele quer estudar, por isso que vai fazer mais. Olha só, gente. A atividade de segunda-feira, a prof mandou um planejamento, algumas perguntas, alguns probleminhas de matemática pra vocês fazerem e mandarem pra prof essa semana, tá bom? Lá na segunda-feira. Letra A, B, C, D e E, que era pra fazer no caderno, tá bem? Então, quem não mandou ainda, resolva, copia o probleminha no caderno, façam a conta no caderno, respondam a pergunta, pra depois passar pro próximo, tá? Pra seguir aqueles passos ali, ó, compreender, planejar, executar, que é fazer o cálculo. Outro aqui é aquele que começava com bois e cavalos? Isso, aquele lá que você já enviou, só esqueceu de fazer as continhas. Hã? Eu já fiz e a minha mãe já mandou pra você. Eu sei, Isabela, a professora tá lembrando, ó, você fez, mas só respondeu, tem que lembrar de deixar o cálculo no livro, no caderno, tá? Tem que fazer as continhas no caderno, tá? Mas eu deixei! Não, você já respondeu, querida, a professora recebeu as respostas. Não tem problema, porque eu sei que você sabe fazer, tá? Mas quando tiver um probleminha, tem que fazer o cálculo. Tem que deixar sempre o cálculo junto, pra o professor ver como é que você pensou na resposta, como é que você chegou na resposta. Tá, tem que ter o cálculo e eu não sei se a minha mãe mandou pra você, mas eu acho que não. Tá, Maria Luísa. Professor, você deixou, ontem, você deixou alguma tarefa em matemática? Não, acho que não, não ficou nada. A de ciências, né, Maria? Isso, a de ciências, é, que era pra fazer, responder as perguntas sobre criar uma bicicleta, Maria, é aquela página da bicicleta, tá? As perguntas embaixo. Responder no caderno de ciências e desenhar uma bicicleta tecnológica, tá? Uma bicicleta que você acha que seja moderna, tá? Com material, que material que você usaria. Que material é você, né? Isso. Aí você bate bem. Obrigada, trouxe. Nada, querida. Davi? Eu esqueci de mostrar meu desenho da bicicleta, eu já te dei. Tá. Alguém mais tem dúvida? Não? Ok. Então, era só pra a nossa aula. Pode ler agora? Pode, Maria. Só deixa o profe pensar aqui. A nossa aula era essa hoje. Obrigada. Até amanhã. Não esqueçam que tem tarefa de história pra amanhã, tá? Tá. Tchau, profe. Tchau. Até amanhã. Tchau, profe. Tchau. Tchau, profe. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Pode ler, Maria. Pode, querida. Princesa Aurora acordou no dia 11 de novembro de 2020 após ter permanecido adormecida por 100 anos. O despertar aconteceu enquanto a faxineira limpava o quarto e deixou o balde no meio do caminho, o tropeçando nele, fazendo a maior barulheira. Apesar da confusão, Aurora despertou para a alegria do reino. Que legal, hein? Muito bom. Escreveu direitinho. Quem foi, onde foi, quanto tempo ficou dormindo. Muito bem. Seguiu os passos direitinho. Parabéns, querida. Deixa a profe anotar aqui. Princesa Aurora acorda. Após ficar 100 anos adormecida. Após ficar 100 anos adormecida. Muito bom. Deixa eu colocar o X aqui pra você. Maria Luísa. Muito bom. Agora vamos escolher um adesivo aqui pra colocar. Vamos ver. Só tem adesivo de peixe. Já acabou os adesivos. Já que é a princesa Aurora, eu vou colocar uma maçã. Não é a bela adormecida, mas é uma princesa. Vou colocar uma maçã que tem uma minhoca aí. Tá visitando a maçã. Tá visitando. É. Pra ver se é boa. Uma maçã. Deixa eu ver. Olha quantos adesivos você já tem. Um monte. Dez adesivos. Parabéns, hein, querida. Legal. Obrigada. Totalizinha. Amanhã a gente tem aula, tá? Não esquece da tarefa de história, tá bom? Agora eu tenho que sair, porque tem 2%. Tá bom, querida. Beijo. Beijo. Tchau. Até amanhã. Tchau. Tchau, Marcia. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.